Pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canal Ateliê do Osso, com o prometido vídeo sobre musculação. O Marcelo falou que ia fazer esse contraponto aí com o último vídeo sobre crossfit. Então, vamos lá. Meu nome é Lucas Boechat, sou médico ortopedista. Meu nome é Marcelo Starling, eu sou médico geriatra e médico fisiatra. Mais uma vez, não temos o nosso terceiro componente da mesa aqui, Fernando Dourado, nosso fisioterapeuta. Está viajando a trabalho, vai dar aula. Tudo bem, nós estamos aqui para preencher esse espaço. Vamos lá, Marcelo. Essa tela é sua. Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre musculação, mas antes de iniciar a nossa apresentação, nós temos que sempre passar o nosso aviso. Esse vídeo não pretende esgotar as informações sobre o tema e pode conter opiniões pessoais associadas aos dados e publicações científicas, que é o nosso objetivo. A gente sempre utiliza as publicações científicas. Não é recomendado realizar nenhum tipo de diagnóstico e tratamento baseado exclusivamente nessa apresentação. Sempre busque um profissional da área para poder auxiliá-los. Nós não temos nenhum conflito de interesse, mas nessa aula vai apresentar duas marcas sem nenhum conflito de interesse. Está bom, Lucas? Você pode interromper na hora que você quiser com as suas brilhantes perguntas. Então, vamos lá. Eu já falei para vocês que existem diferentes tipos de fibras. As fibras tipo 1, que são fibras de contração lenta, que ela tem uma densidade mitocondrial um pouco mais alta. E as fibras tipo 2A, 2X e 2B. A 2A, 2X, ela tem uma velocidade de contração que é moderada e rápida. Tem uma concentração ainda de mitocondria. Elas utilizam todos os seus metabolismo, os seus macronutrientes, como gordura, como carboidrato, como proteína, como os principais macros que vão ofertando esses macronutrientes para entrar na síntese de produção de energia por via mitocondrial no exercício aeróbico ou pela via lática, na produção do ácido lático na via anaeróbica. Nós temos a fibra tipo 2B, que é aquela de extrema velocidade, que é principalmente o principal fornecedor de energia, que é a creatina fosfato na reconstituição do ATP, que quebra o fosfato de alta energia. Essa molécula vira um ADP. E aí esse fosfato da creatina vai lá e faz a ressíntese, uma contraçãozinha que dura no máximo seus 10 segundos. Isso é importante. Então aqui tem duas fotos bem interessantes. Um, dois exercícios que a gente pode colocar como a corrida. Um aqui, um corredor de maratona, provavelmente pelo próprio perfil que a gente olha aqui, a composição corporal desse atleta. Dá para ver que ele é um corredor de longas distâncias. E aqui um corredor de curtas distâncias. O que nós temos aqui? Nós temos um exercício provavelmente predominantemente mais aeróbico e um exercício aqui predominantemente mais rápido, mais anaeróbico, onde ele utiliza aquela via creatina fosfato, principalmente porque em 10, 11 segundos ele está encerrando ali a sua prova de 100 metros. O que diferencia um do outro? A gente consegue ver nitidamente que a diferença é da massa muscular. Então um é mais forte do que o outro. Em termos de estrutura, ele tem mais massa muscular. Não quer dizer que ele vai ser exatamente... Ele é mais forte, sim, mas não quer dizer que aquele outro ali não tenha força. Ele tem uma capacidade de resistência e força também, porque aquele outro corre maratona 42 quilômetros em 2 horas e 10, mais ou menos. Que é uma velocidade muito intensa. Então nós vamos focar hoje nos exercícios anaeróbicos. Aí eu vou falar de exercícios resistidos e não resistidos para a gente entrar no tema musculação, que é o principal dessa aula. Então aqui nessa foto, essa foto é bem ruim porque ela é retirada da internet, mas a gente está vendo que são velhinhos que estão correndo. E o estilo bem interessante, esse daqui deve estar até usando sapato. Para quem não teve oportunidade de assistir as nossas apresentações, o Lucas já falou sobre os tênis de corrida, os sapatos de corrida. E é muito importante para a gente descobrir que cada um, no seu estilo, usa o sapato que quiser. E Lucas, depois você vai ter aqui mais um momento para abrir um pouco mais para falar. Olha só, esse daqui da extrema aqui na minha tela, na tela da esquerda, ele está correndo descalço. E a gente defende a corrida dos descalços aí. Mas esse exercício é um exercício anaeróbico. Vocês estão vendo que eles estão dando o máximo aqui. Esse máximo talvez pode chegar até perto de um infarto agudo do miocárdio no final da prova, se ele não foi bem preparado, se ele não passou por uma boa avaliação médica antes. Mas o que acontece? Aqui nós temos um exercício, por exemplo, resistido. E esse tipo de exercício resistido, aqui nessa foto, ela é uma yoga profissional, eu coloco ela em todas as fotos, é a foto retirada da internet também, está público aí. Ela está fazendo um exercício que a gente chama de isométrico. O que é isso? Você tem uma contração muscular e você não tem uma amplitude da articulação. Não é fácil fazer esse tipo de movimento. Nós vamos depois convidar o nosso fisioterapeuta, o Fernando, para ele tentar fazer essa posição e a gente grava para o Ateliê do Osso. Ele está chegando na Bahia esse final de semana, está indo para um casamento em Salvador. Ele não está indo dar aula, não, viu? Ele está fazendo exercício isométrico na rede. Ele deita na mesma posição paradinho, oito horas, viu? É dificílimo. Oito horas sem amplitude articular nenhuma. Então, isso aqui tem uma produção de força e um gasto energético. Nós temos alguns tipos de exercício que a gente chama de isocinético. O que é isso? Essa é uma máquina que ela tem em alguns centros de pesquisa, uma máquina muito cara, que a gente consegue avaliar a força, a explosão e o torque. Então, ela tem uma velocidade angular constante e esse é o principal aparelho para a gente avaliar a força muscular. Então, ela é muito utilizada nos processos de reabilitação dos atletas que estão envolvidos em competições. O principal esporte brasileiro que tem esses tipos de maquinário são os clubes de futebol, onde os atletas vão lesionando e eles vão reabilitando e eles vão avaliando os lados direito contra o esquerdo, contra a lateral, onde tem lesão, onde não tem lesão, para ver se essa musculatura reequilibrou. Para quem não teve oportunidade ou quer saber um pouquinho mais, nós temos o ateliê do sóccer, onde o Lucas e eu, nós estamos sempre discutindo lesões relacionadas ao futebol. Aqui tem os exercícios, então, resistidos, que se chamam isocinéticos. E existe um erro cultural também, tá, Lucas? Porque existem algumas traduções. Você que é um cara que entende absurdamente o inglês, como tem uma habilidade de compreensão, de fala, de estudo, já trabalhou até em congressos como tradutor. Olha só, existe uma tradução errada, tá, que a gente chama de exercícios isotônicos, tá? Mas isotônico não é exercício. Então, aqui, a gente não tem nenhum compromisso com nenhuma marca, mas isotônico é isso. Isotônico é o Powerade, é o Gatorade que eles dão lá na maratona para a gente tomar, quem está correndo, as longas distâncias. Por que no exercício ele não é isotônico? Porque o tônus, ele não se mantém constante durante a contração. Então, a hora ele está um pouco mais aumentado, a hora ele está um pouco menor. Mas ele não pode ser contínuo. Esse tônus, ele não é contínuo. Então, essa definição é errada. Exercício isotônico não tem. Exercício isotônico é Gatorade, Powerade e os outros reidratantes aí que você possa usar em momentos de exercício intenso. Calma aí, pode falar. Lembrando que a gente não tem conflito de interesse, mas a gente gostaria de ter o Gatorade, Powerade, patrocínio. Está aí para vocês. O ateliê está aqui. Ávido, ávido. A dica foi dada, a dica foi dada. E aí, o que nós temos aqui, então? Nós temos os exercícios que a gente chama de resistidos dinâmicos. Por quê? Porque você está fazendo a amplitude articular diferente do isométrico e o principal, o crossfit, ele é dinâmico, mas o principal conceitual que a gente utiliza aqui é a musculação. E aí, vale lembrar o quê? O Lucas, na apresentação do crossfit, ele falou aqueles fortões do crossfit. A musculação também tem os fortões da musculação. Mas qual que é o problema da palavra musculação? O problema da palavra musculação, ela está dentro dos nossos colegas médicos de especialidades. Por quê? Porque eu, Marcelo, que como eu sou geriatra e sou fisiatra, quando eu prescrevo, eu falo, vai fazer musculação sim, porque é importante. Você precisa ganhar força muscular. Você precisa ganhar massa muscular. E a musculação, ela tem uma característica que nenhum outro exercício tem. Mas os nossos colegas de especialidade, eles têm medo. Por quê? Porque a musculação, quando a gente fala de musculação, você já lembra automaticamente os fortões. O que ela vai lembrar? Da bomba. A bomba atômica, né? Então, o ambiente da musculação é o ambiente da bomba. Eu estou mostrando a foto da bomba aqui para vocês. Ou nós podemos falar, o ambiente da musculação é o ambiente que a gente chama, elegantemente, para os mais conhecidos, para os mais familiarizados, o ambiente das vitaminas D. Ou a durateston, a decadurabolin, a deposteron. É claro que eu estou fazendo uma piada, tá? Isso não é vitamina D, mas até lembra, né? As vitaminas que crescem os músculos, né? Esses são os esteroides anabólicos. Aqueles mesmo da foto anterior. Que, popularmente, são conhecidos como bombas, tá? Então, é um ambiente que, às vezes, tem um excesso. As pessoas podem utilizar, porque isso já está enraizado numa cultura, no uso underground, mas esses são medicamentos que podem e devem ser utilizados para questões clínicas, para doenças. Eles são prescritos principalmente para doenças. E, talvez, uma fraqueza muscular, um problema muscular, pode ser necessária a utilização de alguns medicamentos. Não é o nosso foco aqui. Mas o que acontece? Marcelo, eu acho que a palavra que mais me vem à cabeça não é nem medo, é preconceito, né? As pessoas têm preconceitos. Eu vejo isso, claro, é óbvio, no crossfit também, mas com a musculação pré-idoso, em especial, para o indivíduo que está desenvolvendo sarcopenia, existe um preconceito tremendo, né? Inclusive dos próprios pacientes. Sim, e dos nossos colegas médicos que não sabem tratar de uma forma adequada essas doenças. Mas quando a gente lembra, então, da musculação, da bomba, das vitaminas D, deca, dura, depo, o que nós temos aí? Nós temos isso daqui, que é o protótipo, né? Dos fortões, que são um pouquinho mais fortões do que o Lucas mostrou. Esses são os verdadeiros fortões. Só que isso é um esporte competitivo. Isso se chama alterofilismo, tá? Então, essas pessoas, esses atletas, né? Porque eles também são super atletas, porque o treino é super intenso. A quantidade de caloria gasta para essa turma, para esses atletas, a dieta diária chega a quase mil, oito mil calorias dia. Eles são geneticamente predispostos a ganhar massa muscular. É claro que existem alguns recursos, né? que eles utilizam. Mas isso daqui é uma competição. E por incrível que pareça, tá? Essas fotos que eles estão fazendo aí, essas poses, porque aqui é uma foto, mas são poses, você está fazendo aquela contração isométrica, que tem um gasto energético intenso. Então, é comum, pós-prova, pós essa apresentação, com essas poses, que você tem um gasto energético muito intenso, esses atletas chegam até a passar mal. Porque eles fazem uma restrição calórica um pouco antes, eles restringem um pouco de água, eles tiram bastante o carboidrato para ter essa pele grudada nesses músculos e terem uma maior qualidade em pose e de massa muscular. É claro que isso é um extremo. Mas também nós temos quem? O time feminino, né? Que também faz pose, que também ganha massa muscular, que também são considerados as fortunas, tá? Para vocês terem uma ideia, o Mr. Olimpia, ele tirou a categoria principal do time feminino por causa que elas estavam ganhando tanto músculo, tanta massa muscular, que estavam masculinizando muito. Então, eles tiraram uma das categorias. Mas as mulheres, elas também têm uma capacidade de plasticidade, que é você ganhar, melhorar essa massa muscular, de acordo com o estímulo. Mas a musculação, ela pode ser também o quê? Terapêutica. Então, aqui é uma foto que eu tirei da internet, mas nós vemos uma idosa fazendo, preparando para fazer o quê? Um agachamento. O agachamento é um exercício muito utilizado no crossfit, o Lucas falou. Mas ele também é muito utilizado na musculação. A gente tem outros profissionais. E ele é muito utilizado na vida real. Tudo a gente agacha. Para pegar uma moedinha no chão, você agacha, para puxar uma sacola, você agacha, né? É só o tempo todo para levantar da cadeira, para sentar na cadeira. Então, a gente tem o quê? Pessoas mais idosas, por exemplo, fazendo esse exercício aí, chamado leg press. que é um exercício excelente para o ganho da massa muscular, para a melhora, principalmente para a musculatura o quê? Dos glúteos. Ela tem um benefício para glúteos junto com o agachamento, que é muito importante. E o que nós precisamos desse músculo para andar? O glúteo é importantíssimo. Na aula de evolução, que a gente já falou, e foi o próprio Lucas que deu essa aula, ele fala de como a musculatura do glúteo dos macacos, que era quase inserida lá na tíbia, muda para os humanos no bipedalismo, ele vai lá para o trocânter. Então, esse glúteo, ele fica forte, ele é necessário para a marcha, para você fazer o quê? O apoio unipodálico. Você necessita da contração desse glúteo. Quer falar, Lucas? Uma observação anatômica. A inserção do glúteo máximo, a gente está inserindo glúteo máximo, porque o pessoal pode fazer confusão com o médio e o mínimo, que são laterais, no trocânter. O máximo, ele tem uma linha glútea, que é intertrocânterica posterior, e desce ao longo daquela linha áspera, que tem ao longo de todo o fêmur posterior, mais ou menos até a metade do fêmur ali. E o macaco, então, ele tem as principais inserções, aliás, as inserções do glúteo máximo, no trato iliotibial, que como você citou, vai lá para a tíbia. Então, o macaco é um músculo biarticular. Na gente ainda sobraram algumas fibrinhas ali, para o trato, mas ele está principalmente inserido no fêmur, como você falou. Então, e nós temos outros dois, que estão lá nos trocânters. Então, isso é importante, mas a musculação, ela pode ser chamada terapêutica. Qual que é a vantagem da musculação perante eu, Marcelo, como fisiatra, um defensor de musculação, apesar de não ser um grande praticante, não ser um fortão da musculação, posso me defender aqui também. Logo vi. A gente logo vê. Qual que é essa vantagem perante aos outros exercícios? O que nós temos? Resistidos dinâmicos, musculação terapêutica. Quais são essas vantagens? Olha que interessante as vantagens. Posicionamento. Você consegue posicionar de acordo com, por exemplo, patologia, de acordo com dor, de acordo com cada limitação. Você consegue ver aquele seu paciente e produzir um exercício para ele. Ele pode ser específico para aquele paciente. Você tem outras vantagens. Amplitude de movimento. Às vezes não é necessário fazer um movimento com amplitude máxima. Você pode reduzir no início e ir ganhando essa amplitude de movimento de acordo com a evolução do treinamento. Você pode ter progressão de carga. Olha que interessante. Aqui a gente avalia a carga. Diferente da hidroginástica, que é um exercício muito requisitado por outros especialistas. Vai para a hidroginástica, porque ninguém vai morrer fazendo hidroginástica, né? Porque não é o ambiente da bomba atômica. O que acontece? Você aqui consegue progredir a carga. Numa semana está 2 quilos, na outra está 4, na outra vai para 6. E a gente consegue fazer uma progressão de todos os exercícios que foram prescritos. A gente consegue avaliar a duração. A gente consegue avaliar a intensidade. A gente consegue avaliar o volume. E principalmente, a gente tem o quê? Periodização. Eu consigo fazer um exercício extremamente focado numa periodização. E o risco de desenvolver ou de você ter lesões quando muito bem orientado é muito pequeno. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a musculação. Eu acho que isso é um tópico bem interessante. Nós, como médicos, a gente não precisa ter medo. A musculação, ela é segura. E pro paciente cardiopata? Eu não coloquei aqui, tá, Lucas? Mas a musculação, em termos de estudo, ela é muito segura pro paciente cardiopata. Porque é diferente do exercício aeróbico, quando você sobe numa esteira pra fazer o seu teste ergométrico, que você avalia a frequência cardíaca, você consegue avaliar a sua pressão arterial em cada incremento de carga no teste ergométrico. Isso, a gente tem um nome, chama duplo produto. Na musculação, o duplo produto, ele é baixo. Por quê? Porque você faz uma série curta, você não tem nem tanto aumento de frequência cardíaca nem de pressão arterial. Então, é um exercício extremamente seguro. Legal, Marcelo. Foi uma boa defesa aí desses pontos de vista positivos da musculação, né? Não há a menor dúvida de que eles existem, né? E eu acho que a moral da história é que tudo tem lado bom e lado ruim. Depende do seu momento de vida, depende das suas vontades, dos seus objetivos, né? Aquilo que eu costumo falar com os residentes, com você, com o pessoal na clínica. Em última instância, as decisões de conduta médica são sempre filosóficas, né? Para que serve a vida, afinal de contas? Como é que a gente é feliz? Como é que a gente é feliz por mais tempo? Então, você está nos mostrando aí como é que, por exemplo, o controle que a musculação te dá pode não ter aqueles benefícios que eu sugeri do crossfit, né? Da coisa mais descontrolada, competitiva, mas que para alguns pacientes isso vai ser absurdamente excelente, porque você controla tudo. Num idoso você conseguir controlar tudo, numa pessoa recuperando de lesão, ou num fisiculturista conseguir controlar tudo é muito bom, é muito vantajoso, né? E aí tem perfis e perfis, tem vontades e vontades das pessoas, né? Nós temos que ter como médicos, profissionais de saúde em geral, né? Essa plasticidade de conseguir nos adaptar aos nossos pacientes, né? O objetivo de uma consulta não é o médico ficar satisfeito, né? O objetivo da consulta é o paciente ser uma pessoa melhor, mais feliz, mais saudável por mais tempo possível. Sim, e eu acho que você falou um negócio muito importante, Lucas. Eu acho que nós, como médicos, a gente não tem que fazer o nosso desejo, o que a gente gosta. A gente tem que tentar achar o que é melhor para cada um. Então, existem vários exercícios. Não necessariamente a musculação, o crossfit, o pilates, a hidroginástica, quando bem feita, é muito interessante. Existem diversos tipos de exercícios. O que a gente precisa fazer é um que o paciente consiga se adaptar, que ele consiga gostar e ele consiga dar continuidade, que é o mais difícil mudar esse estilo de vida. Beleza, tá certo, pessoal. Se gostaram, faz o favor, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, dá um joinha aí no vídeo, que isso ajuda o YouTube a disponibilizar esse vídeo para mais gente, sugerir esse vídeo. E inscrevam-se aqui no nosso canal, porque tem muito conteúdo interessante. Podem procurar para trás aí, tem muito vídeo já legal, como alguns citados aí pelo Marcelo. Mas ainda, tem muito por vir. Então aperta o sininho aí, que você será avisado em primeira mão. Valeu. Um abraço.